Eu tô aqui, olha, ao lado de todos esses materiais, tem ali para-lama, tem o banco, tem tudo que você imaginar. Inclusive, olha aqui, as placas do carro, que são a prova de que esse veículo, então, ele estava sendo desmanchado. Essa história começou há três dias atrás, porque esse veículo aqui, ou pelo menos as peças deste veículo, eles, então, pertencem a um carro de registro de furto. Quem vai contar mais essa história pra gente é o Tenente Wesley. Tenente, primeiro, eu quero entender como é que vocês chegaram até esse local onde estava sendo feito o desmanche, lá na Vila Canaão. Esse veículo, ele foi furtado há cerca de três dias atrás. O proprietário dele deixou ele num posto de combustível, que ele tinha estragado, há uns três dias atrás, e quando retornou hoje, percebeu que ele não estava lá. E, analisando os registros das câmeras, percebeu que ele tinha sido furtado. De posto dessas informações, na data de hoje, o Serviço de Inteligência da PMGO, juntamente com as equipes do sétimo batalhão, iniciaram as diligências para tentar localizar esse veículo. Sendo que nessas diligências, tivemos informações que provavelmente esse veículo teria sido desmanchado ali na região da Vila Canaã e Vila Mauá, e ali estaria sendo distribuído as peças para serem revendidas. Continuando as diligências, foi localizado os bancos do veículo em uma loja ali, mesmo na Vila Mauá, uma loja de venda e reforma de bancos. Em entrevista ao proprietário, lá desse estabelecimento, ele nos informou que quem tinha repassado esses bancos para ele seria um proprietário de uma oficina ali próximo, que fica quase em frente à loja dele. Lá nessa oficina, a gente conseguiu localizar o proprietário dessa oficina, e lá no interior, a gente conseguiu localizar todas essas peças que aí estão. Para-lamas, capu, para-choque, para-choque dianteiro, para-choque traseiro, painel do veículo, enfim, praticamente todas as peças do veículo. Inclusive a placa, né? Inclusive as placas. Eles não desfizeram nem das placas, inclusive as placas do veículo que foi furtado. Foram presos duas pessoas. Quem são essas pessoas, hein, Tenente? Duas pessoas. O proprietário do estabelecimento da loja de bancos de veículos, né, de reforma e vendas de bancos de veículos, e o proprietário da oficina mecânica. Eles vão responder pelo que agora? Vão responder inicialmente pelo crime de receptação. Foram atuados em flagrante delito pelo crime de receptação qualificada, e, posteriormente, durante as investigações, pode ser que sejam constatados mais crimes que eles estão envolvidos.